Música Olá meus queridos! Olá pessoal! Hoje vamos experimentar um suquinho aqui, japonês bizarro. Não tenho nem ideia do que é isso. Dek! Olha a carinha do menino. Não está prometendo coisa boa não, ele está com a cara meio triste aqui. O nome desse suco é kunkwati. Eles chamam de kunkwati chá verde, uma bebida de chá verde kunkwati. Olha de perto aqui meus queridos, olha a cara desse bonequinho. Não está muito feliz não. As características aqui atrás, pause o vídeo se quiser ver. Eu não tenho nem ideia do que é kunkwati. Estamos no meio do mato, mas vamos pesquisar. O wi-fi pode estar ruim. Pode estar ruim, a gente está bem no meio da floresta, né Eric? A gente é tipo o chapéuzinho vermelho. Kunkwati. Ah, é uma fruta! Olha como a gente não sabe nada da vida, né? Uma laranja? Não, é que eles estão falando que é tipo uma laranja. Kunkwati é uma fruta cítrica, que dá em árvore, é uma fruta bem pequena. Essa daqui, olha. É uma frutinha pequena que dá em árvore. Vivendo e aprendendo, né Eric? Conhecemos a kunkwati agora. Vamos testar? Não. Não? Como assim? Estava morrendo de vontade de testar. O Ericinho aqui quis fazer esse vídeo, inclusive. Deixa eu girar a garrafa de kunkwati aqui para vocês verem. E como a gente quer ver a cor também, né? Do suco. É laranja. É um suco meio alaranjado. Olha aqui. Tá vendo? Eu achei que ia ser green tea. É, um green tea. Na verdade, é um chá verde misturado com o negócio alaranjado. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou detonar aqui a embalagem para a gente vê-la. Eca. Foi meio eca mesmo. Eles estão me ligando aqui. Ela não é tão alaranjada, tá vendo? Olha como é que é. Olha que cor é ela. Ela é meio aguada, tá vendo? Sushi? Sushi. É um suco de xixi, Eric. Vamos mexer. Chacoalha para explodir. Vamos explodir o xixi aqui. Não, não é refrigerante. Só um suco, né? Não tem gás. Eu acho. Tem gás, não pode? Eu espero que não, inclusive. Vai explodir, Eric. Não! Não explodir. Vamos ver se é bom. Pode cheirar, pode cheirar, pode cheirar. Pode. Tem cheiro de fruta cítrica mesmo. Tem cheiro de limão. Aquele suco enlatado, só de suco de, tipo, limão. Tem cheiro de mexerica, Eric. Mexerica. Não, tipo, limão. Mexerica com limão. Mexerica com limão. Vamos ver. Eu quero tomar. Bom, hein? Bem suave. Muito bom. Eu tô chorando porque quer. Vai lá, Lolo. Vamos ver se a Lorena gosta. É muito gostoso. Achei bom. Achei bom. Custou bem baratinho. Custou, tipo, um dólar. Um e cinquenta. Bem baratinho. A Lorena gostou. Tá com sede, bichinho. Estamos no meio do mato, meus queridos. A Lorena tá tomando tudo. Vamos voltar a comprar. Muito bom, hein? Gostei. Gostei muito. E é bem refrescante. Gostei bastante. O que você achou, Riquinho? Mexerica com um pouco de chá verde. É verdade. Detonando a embalagem. Tão bonitinho o bonequinho aqui. Eu tava com medo porque os outros bonequinhos, os outros sucos, estavam todos com carinhas alegrinhas. Esse aqui tava com uma carinha meio assustada. Falei, isso aqui deve ser apimentado, esse negócio. Sério? Muito bom, hein? No vídeo, acabamos com o suco inteiro, ó. Muito bom. Aprovado. Se tiver a oportunidade, compre porque vale a pena. Dez. Nota dez. Nota nove. Nota nove. Que é meio aguado. Parece um suco de mexerica meio aguado. A mão da Lorena tá laranja. Mostra aqui no vídeo. Porque você mexeu naqueles negócios sangrantes. A mão da Lorena tá laranja. Ela mexeu num negócio sangrante. Posso tomar um pouquinho? Posso tomar um pouquinho? Agora vai ser difícil, Lolo. Mas é isso, meus queridos. Tá aprovado, né, Ariquinho? A gente vai tomar cem vídeos porque é muito gostoso. E também a gente pode fazer... Pode? Eu não tô falando que a gente vai fazer vídeos dos outros. Vamos ver. Tem vários outros sabores, né? É verdade. É isso aí. Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente. Adiciona os favoritos. Comentem. Divulguem. Se inscrevam no nosso canal se ainda não se inscreveram. E clique no sininho de notificações pra receber vídeos de notificações. Notificações. É isso aí. Valeu. Beijo no coração. Só que eu quero tomar mais. Tá com sede aqui. Valeu, meus queridos. Tô tomando ar. Não, não é bom. Deixa eu ver se o ar tem gosto de alguma coisa. Vamos ver se o ar tem gosto de alguma coisa.